E olha só, gente, um dos cabelos grátis que eu consegui pegar aqui no novo evento E eu vou te ensinar como pegar também, tá bom? Esse aqui é o primeiro cabelo, ele é muito bonito, gente, ele é meio holográfico E tem esse outro cabelo aqui, gente, também, todo douradinho, com uma franjinha aqui muito fofa E hoje eu vou te ensinar como pegar eles dois também, então vamos lá E primeiramente, pra gente conseguir esses cabelos, vocês vão pesquisar aqui, gente, por esse mapa Que é o mapa do Nars Color's Quest, tá? Vão entrar nesse aqui e se atentem pra ver se esse é o mapa correto, gente, tem vários mapas fake desse aqui, tá? Então vocês veem direitinho aqui, tá? E entram nesse aqui E aí, gente, quando vocês entrarem aqui no mapa, vocês vão clicar aqui no presentinho Só que a recompensa que a gente vai pegar não vai ser aqui nas recompensas diárias, tá? Vocês vão vir aqui no cantinho em Promocodes e vão digitar esse código aqui, gente, ó Desse jeito, tá? 30k likes e vão clicar aqui em Submit No meu caso aqui, gente, eu já usei, mas aí vai aparecer aqui em cima pra você que você conseguiu clamar o código E aqui embaixo vai aparecer o emblema que você já conseguiu os cabelos, tá? Então depois disso vocês vão entrar no seu inventário e agora vamos ver como que ficam com esses cabelos E foi assim que ficou o primeiro cabelo que a gente ganhou, tá? A gente ganhou dois cabelos, gente, clamando esse código E o primeiro deles é esse aqui, que ele é todo holográfico, gente, nem parece Que você conseguiu pegar ele de graça, né, gente? Ele tá custando aí, ó, acho que 100 Robux na loja E aí dessa forma a gente consegue pegar ele de graça E o segundo cabelo ficou desse jeitinho Ele é bem parecido com o cabelo rosa que a gente já conseguiu pegar nesse evento Só que esse aqui ele é dourado e tem a franja maior Então, gente, olha, eu adorei esse cabelo Então peguem logo que eu não sei por quanto tempo esse código vai ficar disponível Mas enfim, meus amores, é isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo